Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, começou a sair agora o vídeo de Gimp no canal, para quem não percebeu aí no canal eu trabalho mais ou menos de uma maneira que eu vou adiantando os vídeos que eu posso, então esses vídeos que eu fiz no Gimp já tem um tempo que foram feitos, eles estão saindo agora, mais ou menos na época que eu estou gravando esse vídeo, e o pessoal fizeram algumas críticas e algumas sugestões, críticas construtivas, essas eu agradeço inclusive, quem fez sabe quem foi, muito obrigado, sobre algumas outras ferramentas, que eles usam tal ferramenta, que eu podia ensinar alguma coisa sobre tal ferramenta, então eu dei uma estudadinha, e vou ensinar sobre essa ferramenta, vamos começar, eu vou começar já abrindo essa imagem aqui, tá, pra quem não pegou nenhuma aula do Gimp, tá vendo que aqui já vai ser o vídeo 8, então dá uma olhadinha pra trás aí, que nós temos aí na playlist aí uma série de aula de Gimp, tá, hoje eu estou planejando fazer mais 4 vídeos, então vamos chegar por enquanto ao 11º vídeo dessa série, e eu já vou fazer uma propaganda aqui, tá, esse aqui é, vai ser um canal novo que vai estar indo por lá sobre minha coordenação, tá, essa é a minha esposa, ela vai estar fazendo um canal sobre a Espanha, então quem quiser, tiver curiosidade de conhecer um pouco da Espanha, e aprender alguma coisinha, dá um pulo no canal dela, vai estar o link na descrição aí, tá, é, bom, vamos lá, o que a gente vai brincar hoje é a seleção por cor, o pessoal vira e fala assim, mas por que que eu vou selecionar por cor, né, se você ver a varinha mágica aqui, fica meio assim, esquisito, nem sempre pega as coisas bem feitas, se bem que essa foto especificamente tá indo mais ou menos bem, é, a foto que a gente tava brincando lá no caso, era essa do Gimp aqui, né, que a gente tava fazendo os vídeos do canal, mas eu resolvi mudar um pouquinho, primeiro pra dar propaganda, assim mesmo, mexendo mais aí, e segundo porque, pra mostrar a complexidade da coisa, então assim, eu teria que vir selecionando aqui muito, né, essa varinha, e ela vai pegando aqui, é complicado, né, olha só, peguei aqui, esse azul aqui, ele já não pegou do lado de cá, e assim, às vezes isso pode não funcionar, porque que acontecia, opa, o que acontecia aqui no Gimp, né, nessa, opa, ixi, o que que foi com o meu teclado? Acontecia aqui, quando a gente vinha, a gente selecionava aqui, ele selecionava esse, essa parte da varinha aqui, né, e não ficava legal, essa parte do olho também, bom, enfim, essa parte do não quero que selecione, mas ele selecionava um pedaço, tudo mais, então, bom, é, na verdade, se eu usasse a seleção por cor aqui, seria até um pouco pior o efeito, porque eu estava procurando, no sentido de que selecionaria até os brancos aqui de cima, mas em contrapartida, o pincel ficou, não foi selecionado, né, então, a cada ferramenta tem o seu uso, né, cada ferramenta tem a sua função, a sua utilidade, o seu uso de caso aí, pra você saber quando, que, a hora ou não de usar, e talvez não seja o uso dessa ferramenta aqui, mas eu vou forçar o uso dela pra ensinar pra vocês alguns truques que eu aprendi, que, bom, alguns deles eu já conhecia, só não tinham o hábito de usar essa ferramenta, pra gente poder aprender alguma coisinha a mais aí, e saber como é que usa a ferramenta por cor, tá? Bom, a seleção aqui não é igual a varinha mágica, que ela seleciona, vamos dizer, de uma maneira mágica, né, mas seleciona, é baseado na cor que você toca aqui, então, se eu tocar aqui no céu mais escuro, ó, ele selecionou aqui alguns pontos do cabelo, alguns pontos do copo, e aquela parte em cima do céu, certo? Aqui em camada, eu vou vir aqui, vou usar a camada alfa, só pra vocês verem o que que tá sendo selecionado, então, eu vou dar um delete pra apagar aqui, basicamente, alguma coisa ali em cima, né, esses pontos do cabelo selecionados, vocês nem mesmo vão perceber ele, a não ser que a gente dê um zoom muito grande pra você achar esses pontos apagados, mas na dimensão da foto, vocês não vão perceber esses pontos apagados aí, é lógico, eu não tô fazendo um outdoor, né, a foto não vai ser mantida grande o suficiente pra que se note isso. Então, a gente pode ir selecionando aqui, selecionando e selecionando, tá, e pra ir apagando no final. Então, vocês tão vendo que eu tô selecionando aí, segundo shift, até então, só mandar um delete aí, ó, tá legal ainda, ó, então, vou dar um controlar pra vocês verem, opa, aqui, pra selecionar, né, ainda não perdi nada da imagem que eu não queira perder, ainda tá legal, ainda tá interessante e tal, mas, ah, Luciano, mas eu vi que tava selecionado uns pontos na cara dela, tudo bem, mas olha aí, é, eu não vi ao certo especificamente onde era, mas mal dá pra ver, eu acho que alguns eram por aqui, né, tá, só que, se eu vier de cá, eu percebi, eu fiz alguns testes pra ver isso, ó, já começou a selecionar muito o rosto dela, tá vendo? E cada vez mais que eu vou segurando o shift aqui pra selecionar, isso eu dei um delete, agora, começou a zoar a imagem, agora a imagem ficou zoada, então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente, eu não vou apagar, mas eu vou só selecionar aqui, né, se eu tiver só apagando, apertando delete, já tava legal, né, eu só vou selecionando aqui, opa, deixa eu tirar, por aqui tá bom, por enquanto, pra gente brincar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a borracha, eu vou selecionar o brush aqui, tá, que ele é meio borradinho, tá vendo aí? É um brush maior, vou aumentar o tamanho dele, ainda mais um pouco, assim tá bom, e agora eu vou apagar aqui, eu posso apagar sem medo, passar de boa dentro dela aqui, pelo seguinte motivo, é, isso aqui só vai apagar seleção, né, só vai apagar dentro do que tá selecionado, então, fazendo desse jeito aqui, é, em momento algum, eu vou conseguir apagar um detalhe do rosto dela que eu quero manter, então, eu posso ficar tranquilo em passar a borracha, só por fora, mas sem preocupar com borda, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo aí o ponto tirado? Eu posso passar dentro dela, que não vai apagar, vai apagar somente a aquela parte lá selecionada, certo? E olha aí, já tá indo, já tá caminhando a coisa, né? É, de certa forma, eu fiz uma montagem, é, com essa foto aqui pro canal dela, que eu fui selecionando com um laço, e na parte do cabelo, pode ter certeza que deu bastante trabalho, tá? Na verdade, eu selecionei mais ou menos com um laço, depois eu vim com a marinha mágica fazendo isso aqui, ó, vim aqui selecionando aqui dentro, vai selecionar, vai selecionar as partes em branco mais ou menos, assim, sem muita preocupação, que era a nossa velha técnica, né, de aumenta, opa, opa, de aumentar aqui, no caso, um pixel, e aí eu ia deletando, e fazer o contorno mais ou menos, mais uma vez, quando eu botasse pro tamanho da foto, você não ia perceber, é, muito detalhe, mas o branco, você percebe que tá branco, o transparente, quando vinha o fundo, que era totalmente de outra cor, você perceberia, né? Você viria que tá bem recortado, tá bonitinho. Então, às vezes, essa seleção aqui, por cor, pode ajudar a gente a algum tipo de foto, tá? Essa foto foi tirada com uma certa resolução, com uma certa qualidade, tá? Ela não é uma foto ruim, ela, bom, é uma câmera de celular, mas é uma boa câmera, tava todo mundo parado, tudo mais, e eu posso ir selecionando aqui, vamos dizer assim, de boa, reviria, sem me preocupar muito com as coisas, tá? Eu não tô preocupado com essa parte azul lá de cima, só com essa parte mais de perto aqui do azul, entenderam? É, já explico porquê, não tô preocupado com esses azuis aqui também, não. E vamos selecionando mais ou menos aqui, vamos lá com a borracha de novo, eu acho que se eu deletar aqui vai dar muito problema, vai ficar muito ruim, é, pra gente poder ver como é que vai ficar. Eu vou apagar de cá, vou apagar de cá um pouquinho, vou apagar em cima do cabelo. Na verdade, a minha maior preocupação aqui, nesse momento, é a seguinte, é perto dela, porque longe, eu posso vir aqui com o quadrado, né, que é a seleção de quadrado ali, de recorte, eu posso vir aqui, colocar aqui, ó, onde já não tá pegando mais a imagem, né, e mandar um delete, e aquela parte foi embora. Agora, é, também aqui pro lado, né, onde ainda não tá pegando nada muito importante, e dar um delete. Então, a parte que tá longe dela, nem de perto é a minha preocupação, porque essa parte longe, que eu não tenho que fazer contorno, é bem simples de tirar, como vocês viram aí. É, a preocupação aqui em usar a cor, é pra fazer o contorno, de uma forma mais automática, né, de uma forma mais tranquila, que eu posso selecionar, que eu possa tá brincando, selecionar aqui tranquilo. Inclusive, agora eu vou colocar um outro truque, né, nessa seleção aqui, pra vocês verem, mas vamos ver o nosso velho truque. De forma, olha, é que eu tô com as pernas pra cima da cadeira aqui, tem um musketinho muito chato me incomodando, eu vou mexer a perna, a cadeira mexeu sem querer. Eu vou falar isso como a gente mexe, talvez agora tenha um timelapse, vocês vão ficar esperando eu selecionar pedacinhos e pedacinhos aqui, mas é basicamente o que eu vou fazer nesse timelapse, vocês vão poder ver aí, que vai passar rapidão, mas tô basicamente selecionando pedacinhos aqui de tudo, tá? Bom, e vamos ver como ficou. A seleção ficou pavorosa, né? Olha aí como é que tá. Agora com essa borrachinha, eu posso vir mais ou menos aqui por cima, eu espero que eu não apague muito detalhe. Ainda não tá legal, não tá bem sensacional. Ah, sim, eu preciso de fazer outro detalhe, outro truque, né, é aumentar um pixel aqui na borda. Porque quando a gente fizer isso, muito detalhe que não foi pego, já vai embora, né, já vai fazer um contorno um pouco melhor. Lembrando que eu vou já tá, sempre tento não passar muito dentro dela pra não apagar coisas desnecessárias, tá? Tá vendo aí, já tá bastante melhor nesse contorno dela, beleza? E bom... Ah, Luciano, mas olha o tanto de retalho que ficou. Não, tem problema. Agora que eu desselecionei tudo, né, eu posso vir aqui, em vez de selecionar o brush, eu posso selecionar a parte, um pixel mais duro, né? E, opa, esse pixel quadrado, eu quero um pixel redondo com esse aqui. E agora eu posso realmente apagar, é... Fazer um contorno um pouquinho melhor, tá? Não se preocupem que no final a gente pode selecionar essa parte que tá... É... Transparente, A gente pode aumentar um pixel a mais pra, entre aspas, aí, consertar a borda, tá? Então, também tem outro detalhe, né? Quanto mais afinco e tempo você gastar nisso aqui, melhor vai ser a sua imagem aí. Tô fazendo isso aqui, correndo pra vocês, pra gente ver a ferramenta e o uso dela. Aqui, mais uma vez, tá? Só pra vocês não confundirem, eu tô sem selecionar nada. Então, é por isso que eu tô conseguindo apagar partes que outrora não conseguia, que não estava selecionado, tá? Também, mais uma vez, eu não preciso ficar preocupando demais com pegar todo e qualquer pedaço perto dela, Porque a gente pode sempre tá mixando outras ferramentas, a gente pode usar uma varinha mágica daqui a pouco, etc e tal, Pra poder... Fazer uma coisa mais bem feita, né? Tá? Vocês também podem lembrar, vocês podem modificar também algumas coisinhas, apagar alguns detalhes que vocês não querem, Deixa isso aqui, por exemplo, pra agora, ó. Tirar essa tirinha de couro aqui, eu só achei ela feia na montagem final, né? Então, eu posso tirar, ó. Opa! Ei! A segunda dica, eu já ia dar agora, mas acabou mostrando pra vocês. Enquanto você tá fazendo alguma coisa que tem, né? Que clicar e segurar, sempre dê uma soltadinha e segura de novo, porque... Por exemplo, eu vim aqui, daí eu errei agora. Só apagar, eu perco pouco trabalho que eu fiz. Não tenta fazer tudo um clique só, não, né? Porque você pode acabar, quando eu errar, perdendo aí com o CTRL Z, né? Ou desfazer. Muito detalhe disso aí. E também, nós já temos aí no vídeo aí, na série aí, um vídeo que eu ensinei a fazer alguns... Usar alguns filtros. Você pode usar esses filtros como um contorno dessa imagem recortada aí, pra ela ficar mais sutil, pra ela ficar mais bonita, né? Bom, eu tava só dando algumas dicas ali, enquanto brincar, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos tentar brincar mais um pouco na ferramenta de cor, né? Agora, eu vou tentar selecionar aqui com um pouco mais de atenção, pra gente ter um resultado melhor, pra vocês verem que a ferramenta tem a sua utilidade. Ela é muito parecida com a varinha mágica, só que essa imagem especificamente aqui, acaba que a gente não pode aproveitar ela tanto quanto eu gostaria. Eu achei que ia dar um toque legal, por ter várias bases de cores diferentes, uma delas é parecida com um tom de pele, e etc. e tal. Mas, no final das contas, não foi bem como eu queria, não. Mas, acho que vai dar mesmo assim, pra gente poder usar. Pô, Luciano, mas eu também posso usar essa técnica da borracha que você mostrou aí, com a varinha mágica. Pode, pode sim, não tem problema algum. Então, você pode usar, sem nenhum problema. Vamos pro soft brush. Acho que eu posso pôr um brush mais soft ainda, né? Tá muito grande. Tá um tamanho legal. Olha aí, tão vendo? Então, dá pra gente trabalhar bastante bem com essa ferramenta, tendo paciência, né? Pra gente poder desencar o suficiente, que você não tá muito selecionado. Eu fui aproveitar a parte de cima do cabelo, despegou alguma coisa. Aí, ó, aqui, eu acho que eu passei muito pra dentro do cabelo, que tira esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? E eu não quero, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. E tal. Dentro do copo também eu não quero que pegue muito. Infelizmente, dentro do copo a gente não tem muita solução. Né? Pra nada. Bom, mas tá aí, galera. Eu não vou terminar de fazer essa montagem, terminar isso aqui, porque meio que não é nenhum foco do vídeo. É mais ensinar como se usa a ferramenta e tudo mais. Eu acho que daí já podia dar pra pegar mais ou menos como é que ela é feita, né? Então, a gente pode, inclusive, pedir pra eles voaçar a borda. Só que eu não consideraria muito ficar mexendo com isso, porque se vocês voaçam a borda demais no começo, talvez o final te dê problema, fique mais difícil, né? Uma coisa que eu não comentei, mas que eu vou comentar agora, eu vou abrir a foto de novo pra gente começar do zero. Porque você vai falar assim, não, não sei, mas eu fiz aqui no meu, não deu muito certo, não. Por quê? Seu Threshold, né? Seu Limiar aqui, se ele estiver muito alto, você selecionar, ele já selecionou a imagem inteira, ó. Tá? Vamos baixar pra 30%. Olha, ele já selecionou um pedaço grande do céu. Você lembra que quando eu fiz aqui, ele tinha a sensação de um pedacinho do céu, né? Então, você pode brincar com o seu Limiar aqui, pra saber mais ou menos onde vai estar o Limiar de separação da cor dele, ó. Porque, vamos ver aqui. Olha, eu acho que com o Limiar um pouco mais alto aqui e mais a tensão da borracha, a gente vai conseguir fazer aquela mesma quantidade de coisa, muito mais rápido dessa vez. A gente tem que adicionar o canal alfa. Olha só, vamos ver aqui. Eu vou passar aqui de boa. Aqui eu fiz uma seleção, eu nem aumentei lá um pixel a mais, né? Vocês lembram disso, né? Eu quero mostrar primeiro como é que ela vai ficar com uma seleção só. Daí eu aumento o pixel a mais uma seleção e refaz pra vocês verem. Não sei se eu consigo selecionar de novo, mas enfim. Foi o que a gente faz na próxima. Vou dar um CTRL Z. Tá vendo? Só o contorno em volta, tá vendo? Eu não preciso ficar muito preocupado, por enquanto, com nada além do contorno, ó. Mas o Limiar de agora, aparentemente, tá bem melhor que o outro, né? Olha quão mais longe nós fomos com uma só passada, com um só efeito. Deixa eu aumentar agora o tamanho. Agora eu quero tirar o fundo rapidão. Vou montar a seleção daquela parte do fundo. Aqui tá. E é isso aí. Olha só a diferença. Opa, deixa eu voltar pra cá. Com um Threshold mais apropriado pra essa imagem. Com um Limiar mais apropriado. Em vez de ficar nos 30 e poucos que eu acho que vem pro padrão. E pro 5 que eu usei, com 25, olha a diferença. Uma passada só. Já ficou bastante interessante, né? O cabelo não tá perfeito. A gente teria que ficar dando zoom pra ver qual seria o Threshold. O melhor Threshold. Essa é a última dica do vídeo que eu tenho pra vocês, né? Que eu queria mostrar primeiro. Fingindo dificuldade pra vocês verem aí com o Threshold errado. Que é onde vocês mais tem que mexer. Eu perdi uma considerável média de cabelo aqui. Porque eu também vim com a borracha grande correndo, né? Mas como eu disse. Com um pouco mais de atenção na borracha já varia muito mais coisa. E aí está, né? Mais uma vez eu posso vir aqui e tirar fora uma grande parte do ouvido. Que eu não quero. Tá vendo aí? E por aí vai. Já estamos bem mais perto, né? Olha só. Deixa eu tirar esse aqui. Isso aqui é o que a gente tinha. Que a gente fez não sei quantas vezes aí. Ficou clicando. Teve timelapse. Aqui foi uma só. É lógico que eu tive muito mais trabalho do que aqui, né? Mas vejam que... Bem interessante, correto? Bem legalzinho aí. Então, também podemos trabalhar aqui com o nosso limiar, né? Para a gente poder ter uma seleção mais bem feita de acordo com cada foto. Eu não posso dizer que o limiar tem que estar sempre em tanto. Depende da foto, depende das cores, etc e tal. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham ajudado vocês, que tenham gostado da seleção aí por cor. Tentar aprender a trabalhar com ela um pouco melhor. Vocês podem sempre, nas montagens que você está experimentando com as opções a mais que eu não mostrei muito. Porque, no meu caso, eu não acho que ia ajudar muito. Mas um de vocês pode ajudar, correto? Espero que tenham gostado. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.